Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aí com mais uma corridinha insana, então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo entre seus amigos, tá certo gente? Dá esse tapinha nesse botão gostei que dá uma força tremenda para o canal, tá certo? Então tamo com mais uma corridinha mod aí, corridinha de roda gigante Um all right insana aí, vamos pegar meu Osiris aqui e vambora mano, vambora Tô com um traje de motoqueiro aqui, motoqueiro fantasma E vamos ver quem tá jogando aqui, RPG Kiras, Misa Mendes, Gabriel Massa, Mike e Alexandre Ferreira Tamo aí, vamos nessa gente É, mais uma corridinha aí, das boas, vamo lá Vamo fazer bagunça aí gente, vamo fazer bagunça, vamo fazer bagunça Vamo lá Pessoal, nova parceria aí no canal, tá bom? Conta Zupada, link aí na descrição, tá certo? Link não, WhatsApp, tá? Parceiro aí, e parceiro de canal também, tá? Vamo lá, vamo lá Opa, passei direto aqui, não é pra passar direto E vamo lá, vamo Vamo seguir, nossa, tá todo mundo com foguinho no rabo aqui, né? Que viagem é essa, véi? Tá todo mundo voando, voando, voando Vamo chegar aqui, mano Eita, meu Deus Vamo lá DarioRider, eita porra, vamo lá Vamo lá Eita, mano Vamo lá, vamo lá Ih, não, passa direto não Ah, carro, mano, que miserável você é, mano Que miserável Será que vai dar força pra subir? Não Sobe, sobe, sobe Errei, ah, não acredito que eu errei um Um horário tão fácil desse Tudo burrice É só comigo mesmo É só comigo mesmo Opa, desliga esse rádio Mano, esse rádio fica enchendo o saco, mano Caraca Vamo lá, sobe aqui Porque se eu ficar no meio da roda gigante aqui Eu tomo no rabo Eu bati no negócio Ah, mano Já deu um 360 aqui Foi insano o bagulho Vamo lá Eita Nossa, mano Fica uns dias sem jogar Fica Fica uns dias sem jogar Pra você ficar ruim desse jeito mesmo, né? Fazer o que, né? Vamo lá, vamo Vamo chegar Que essa corrida aqui é 3 voltas O negócio é 3 voltas Vamo lá Começamos a segunda Vamo começando a segunda E vamo nessa, mano Ah, não acredito, mano Vai, vamo lá Né, minha Essa aqui é a corrida de aquecimento É a primeira corrida de aquecimento do dia Então Eu tenho que tomar no rabo Logo no começo Não tem jeito É ou não é? Vamo lá Vamo fazer de novo isso aqui Agora vamo tentar fazer de primeira, mano Porque essa corrida aqui não é difícil Ah, não acredito, mano Tá, tá Oxi Oxi, gente Vamo lá Vamo lá Já consegui acertar aqui Agora é só Não fazer cagada aqui, ó E já era Não fazendo cagada, tá bom Ah, não acredito, mano Se fodeu Filha da mãe Mano, onde você foi explodir, seu miserável? Aí leva uns postes juntos Já tô em terceiro de novo Vamo lá Não, já tô falando Hoje eu tô uma draga Não tem jeito, não Vamo lá Vamo correr O Mickey tá aqui na frente Pelo menos garantiu o pódio, né, gente Vamo Vamo que vamo Agora os criadores estão com mania de corrida de Outrider de roda gigante Então no canal vai ter uns Outrider aí de roda gigante, né, gente Vai ter bastante Não, 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 não Nossa, eu quase errei aqui Vamo lá, mano Agora é a terceira volta Ó, o menino que tá aí primeiro já tá ali, ó Já tá fazendo O... A terceira volta ali no negócio E vamo que vamo, mano Hoje Eu subi aqui Sobe Ae Perfeito, mano Agora sobe aqui Agora não posso errar, mano É que eu vou muito rápido esse bagulho, mano E só dá cagada Ah, não, mano Ah, não, mano O carro... Ah, vai se rascar Apareceu E morri Filha da mãe Só porque eu cheguei em primeiro Só porque eu ia chegar em primeiro, mano E morri ali, mano Eu erro nesse negócio tão besta, mano Eu erro um negócio tão besta Que eu fico puto da vida Aí, ó Eu vou bater agora Ah, não bati Nossa Ainda bem Vamo lá Agora vamo tomar cuidado pra não bater aqui, né Que aqui eu fiz cagadinha Aí, já tô em primeiro, hein Cheguei em primeiro aqui, mano Agora é só não errar Só não errar Só não errar E a gente termina em primeiro esse negócio E é isso aí, mano Terminando em primeiro Tá certo aí, gente Deu uma bugada Deu uma bugada na terra Mas já tá aí de novo Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, sugestão Deixe aí no comentário, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias para vocês, tá certo? Então, eu fico por aqui Um forte abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!